O prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. A medida vale para renovações do segundo semestre de 2010 e do primeiro semestre desse ano. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre pela internet. A repórter Priscila Machado conversou com a diretora de políticas de graduação do MEC e traz mais detalhes sobre o assunto. É preciso fazer a renovação pela internet e também comparecer à instituição de ensino superior. Em alguns casos, o aluno também vai precisar ir até o banco onde o contrato com o FIES foi assinado. Diretora, quem precisa fazer essa renovação e como ela é feita? Os estudantes que possuem contratos do FIES, eles devem fazer uma renovação desse contrato a cada semestre. Os estudantes que fizeram a contratação do FIES a partir do ano de 2010 e ainda não fizeram a renovação referente ao semestre do primeiro semestre de 2011, ainda tem a possibilidade de fazê-lo. Esses estudantes devem entrar no site do FIES, numa aba de aditamento, acessar essa aba, dar as informações sobre contrato e dados pessoais e depois de fazer esse lançamento, ele se dirige à instituição de ensino na qual ele estuda, vai até a coordenação do FIES para finalizar este aditamento. Ele recebe um documento de regularidade de matrícula e caso tenha feito alguma modificação no seu contrato, como por exemplo, modificado o fiador, aí ele precisará passar por uma segunda etapa que é ir até o banco para realmente finalizar o contrato. E quem não fizer essa renovação, o que acontece com esse estudante? É muito importante que os estudantes fiquem atentos e façam a renovação, porque caso não façam essa renovação, eles terão seu contrato suspenso.